Grande surpresa chegando no INSS, eu quero compartilhar com vocês porque essa novidade vai ser retroativa, ou seja, vai servir também para quem já recebeu o seu benefício ser beneficiado agora e para os novos beneficiários. Me acompanha até o final, é importante essa informação que eu vou trazer e vou pedir um grande favor, não esqueça de ajudar as outras pessoas compartilhando as informações desse canal nas suas redes sociais, compartilha no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp para poder ajudar a todos e participe deixando aqui o seu comentário, a sua sugestão, a sua dúvida para que eu possa voltar em outras oportunidades, já deixa aquele like da confiança, vou fazer um convite especial aqui para você que ainda não é inscrito ou não é inscrito, aproveita essa oportunidade de ficar informado, ficar informado, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, você não paga nada por esse trabalho que eu faço todos os dias, tentando levar informações aqui, notícias para ajudar a todos. Então vamos lá, olha, eu estou falando de mudanças que podem acontecer nos benefícios do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, para o próximo ano, 2023, que está próximo, a equipe de transição do governo Lula já está pensando em como usar as regras da reforma da Previdência para promover mudanças, alterações nas aposentadorias por invalidez e pensão por morte. Quando a reforma começou a valer, em 13 de novembro de 2019, aconteceram mudanças no cálculo de aposentadorias por invalidez e pensão por morte, que deixaram de ser aquele benefício de forma 100%, ou seja, integral. Segundo informações que nós tivemos aqui da imprensa, o presidente eleito estaria pensando em fazer alterações nesses dois benefícios. O jornal ainda afirmou que membros da equipe de transição podem realizar mais uma mudança no cálculo dos valores dessas duas modalidades previdenciárias. A intenção do novo governo é fazer com que aposentados ganhem valores maiores do que ganham hoje. Então, seria um valor maior. Para você entender melhor, atualmente a pensão por morte paga metade do valor do benefício, 50%, mais 10% por dependente, e que deverá mudar para o ano que vem, é que esses valores podem chegar até 70% ou 80%, mantendo apenas o saldo de 10% por dependente. As alterações permitiriam aumentar os vencimentos para trabalhadores e diminuiria, claro, a economia da reforma da Previdência. No que diz respeito à aposentadoria por invalidez, o benefício por incapacidade permanente, nós temos aqui, atualmente, o segurado recebe inicialmente 60% da média que tiver, aqueles que tiver 20 anos de contribuição no caso dos homens e 15 anos de contribuição no caso das mulheres, esse percentual vai aumentar 2% a cada ano de contribuição a mais, até 100%. A equipe de transição deseja que esse valor volte a ser 100% como era antes da regra em vigor. Atualmente, as pessoas têm feito o quê? Aposentados em, no caso, aposentadoria em invalidez, a invalidez permanente para o trabalho, as pessoas têm que recorrer da justiça, e têm algumas ações lá no STF, ações de inconstitucionalidade. Por quê? Para você ter uma ideia, quem recebe um benefício de incapacidade temporária, um auxílio-doença, hoje recebe 91% da sua média salarial, que é um benefício temporário. Agora, aquele que é considerado não ter mais condições de trabalhar, a pessoa que não vai trabalhar mais, porque ficou, foi acometido por um problema de saúde, ou um acidente, recebe menos, no momento em que ele mais precisa. Então, é complicado. Já existem ações de inconstitucionalidade que estão lá no STF. Nós também estamos acompanhando essas ações. Vamos falar sobre os cálculos da Previdência? Uma questão importante aqui. E tirar uma dúvida que foi deixada aqui nos comentários sobre essa mudança. Quem ganharia com essa mudança? Olha, se houver mesmo essa mudança, a intenção do governo Lula é que mesmo as pessoas que se aposentaram, conforme as regras mais recentes da reforma da Previdência de 2019, para ser mais exato, começou a avaliar em 13 de novembro de 2019, essas pessoas também, para que elas possam receber os benefícios com base nas novas normas. Ou seja, as mudanças teriam efeito retroativo. Se o governo de 2023 conseguir realmente mudar essa situação, aqueles que foram, vamos dizer assim, prejudicados, que depois da reforma da Previdência, eles teriam direito de receber os valores que não receberam até hoje. Seriam os valores retroativos. Aí o INSS teria que pagar essas pessoas. Isso eu acredito que a pessoa que teria que ter o interesse de buscar, não precisaria entrar na justiça, por exemplo. O próprio INSS abriria, mas caso a pessoa tiver o interesse. Muita coisa vai acontecer ainda. A aposentadoria por invalidez, que passou a chamar benefício por incapacidade permanente, destinada a assegurado que esteja incapaz, de forma total e permanente, essa incapacidade pode se dar por motivo de doença ou acidente de trabalho, é preciso passar pela perícia médica do INSS e atestar essa condição. A pensão por morte do INSS, benefício pago mensalmente aos dependentes do falecido, seja ele aposentado ou não na hora do óbito, desde que tenha qualidade de segurado, a pensão funciona como a substituição do valor que o segurado recebia na forma de aposentadoria ou salário. De acordo com as regras, tem direito à pensão a pessoa que dependia economicamente do segurado falecido, essa pessoa terá direito de receber a pensão por morte para conceder o benefício. O INSS leva em conta o parentesco, a idade, se for filho, a existência de deficiência ou se a pessoa é casada ou divorciada, entre outros. Mas a questão aqui é sobre essas mudanças que podem vir a acontecer, não haveria uma mudança geral na reforma da Previdência, apenas, principalmente nesses dois benefícios em questão, e a principal dúvida, como eu disse, se houver essa mudança, mesmo as pessoas que já se aposentaram ou conseguiram a pensão depois da reforma da Previdência, essas mudanças seriam retroativas também, essas pessoas vão poder receber com base nas novas normas. Agora, fica uma série de dúvidas aí de como vai ser feito isso, mas nós sabemos se o INSS, se houver essa mudança dentro do INSS, a pessoa não vai precisar nem entrar na Justiça. Lógico que ela vai ter que fazer o pedido para receber, mas ela vai ter direito de receber toda a diferença desde quando começou a receber o benefício depois da reforma da Previdência até o ato da mudança. Fazemos votos aqui, o Canal do Rondiário vai acompanhar, o governo Lula está prevendo um aumento, portanto, no valor dos benefícios do INSS. Fala-se, é claro, que no caso da economia da Previdência haverá um retrocesso em questão de economia, mas um benefício em relação à população brasileira que foi prejudicada com as mudanças da reforma da Previdência. em benefícios, como eu disse, por incapacidade pelo resto da sua vida, um momento complicado em que a pessoa tem que ter uma assistência maior, melhor em relação à pensão por morte também, em que a pessoa fica com um benefício menor em algumas circunstâncias. Isso deve ser aí uma tentativa de correção. vamos ver como vai ficar, eu vou acompanhando aqui, já existem várias ações, o governo está falando também sobre o futuro governo, sobre a utilização da biometria, continuidade nas ações, na questão da pessoa que vai lá aprovar, fazer a prova de vida, querendo utilizar as eleições como principalmente fonte para a prova de vida, tem uma série de mudanças, tem muita coisa aqui para trazer para vocês, eu vou fazendo os vídeos aos poucos para não ficar uma grande quantidade de informação. Mas o principal aqui, não se preocupem se houver essa mudança na reforma da Previdência, no governo Lula em 2023, as pessoas que foram prejudicadas lá atrás, elas vão receber o retroativo, o dinheiro que não receberam durante todo esse tempo. compartilhe essa informação, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo trazendo notícias e informações, meu muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe a cada um de vocês, um forte abraço, se você ainda não é inscrito no canal, não é inscrito, aproveita essa oportunidade, já se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os vídeos, é de graça. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho